Você sabia que pode sacar o seu benefício do auxílio emergencial sem seguir aquele calendário maluco? É isso mesmo, você pode antecipar a segunda e a terceira parcela sem esperar o dia para saque ou transferência dos R$600. Se você quer saber como, então cola no vídeo até o final e vem comigo. Bom, praticamente todo mundo está revoltado com o novo cronograma do pagamento do auxílio emergencial. Isso porque, no mínimo, você terá que aguardar 10 dias para efetuar o saque em espécie ou a transferência dos recursos. Isso mesmo, segundo o novo calendário, se você nasceu, por exemplo, em maio, somente poderá efetuar o saque em dinheiro vivo a partir de 4 de junho, ou seja, 13 dias após receber o seu auxílio emergencial. Porém, porém, tem uma solução muito simples que vai resolver o seu problema e vai permitir o saque ou transferência dos recursos em até 24 horas. É isso mesmo, você não acredita? Eu vou te mostrar como. Vamos fazer uma simulação aqui como se eu fosse receber o auxílio emergencial em 26 de maio. Logo, segundo o calendário de pagamentos, eu nasci em novembro ou dezembro. Vamos colocar como se o mês do meu nascimento fosse dezembro. Agora que eu já recebi, olhei o novo calendário e percebo que somente posso sacar ou transferir esses recursos em 13 de junho. Ou seja, 18 dias após ter recebido o meu auxílio de R$600. Mas eu, que não sou bobo nem nada, vou colocar a mão nesse dinheiro no dia seguinte. Não vou aguardar esses 18 dias, coisa nenhuma. E o que você vai precisar? Nada de mais. Apenas uma conta digital eu vou fazer aqui pela conta do Nubank que você abre em poucos minutos. Bom, eu vou vir aqui na minha conta digital do Nubank em depositar, gerar um boleto de depósito, colocar o valor que eu desejo depositar, que no caso da maioria é R$600, confirmar. Em seguida, em poucos segundos, você já terá o código de barras para efetuar o pagamento. Eu vou clicar em copiar código. Agora que eu já tenho o meu código, eu vou aonde? Lá no aplicativo do Caixa Tem, justamente onde está o meu benefício do auxílio emergencial. Já aqui no Caixa Tem, eu vou em realizar pagamentos. Lembrando que é até R$600. Caso você tenha R$1.200, você precisará fazer a operação duas vezes para poder receber os R$1.200 na sua conta digital. Lembrando que contas digitais tem várias por aí. O procedimento será o mesmo. Eu apenas estou fazendo na conta digital do Nubank, que é a conta que eu tenho aqui em mãos no momento. Porém, você vai poder fazer em uma conta digital de sua escolha, inclusive em contas digitais de terceiros. Caso você não queira abrir uma conta digital, não tem problema. Se você tiver um parente seu, alguém próximo a você que tem a conta digital e possa te ajudar nesse processo, é totalmente válido. O processo é o mesmo. O valor vai cair na conta dessa pessoa e ela só vai precisar passar os R$600 para você. Simples assim. Já aqui em realizar pagamento no aplicativo Caixa Tem, eu vou em digitar código de barras. E para te facilitar, olha o que apareceu. Identificamos que você copiou um código, deseja colar? Clique em colar. O código de barras vai entrar automaticamente. Você confirma que deseja continuar com a sua conta poupança social digital. E pronto. Depois do pagamento realizado, basta aguardar que o valor irá cair na conta digital que você indicou por intermédio desse boleto que você gerou. Isso, sem dúvida, vai evitar que você aguarde vários dias para efetuar o saque dos seus R$600. Eu justamente estou fazendo esse vídeo sabendo que milhões vão ter que esperar 10, 12, 15, 18 dias para efetuar o saque do auxílio emergencial. Essas pessoas, sem dúvidas, não podem esperar. Então essa é a maneira que você tem para poder antecipar essa segunda parcela sem ter que esperar vários dias. A maioria das contas digitais, o depósito por boleto cai muito rápido. No caso do Nubank, aqui, eles estão pedindo 3 dias. Mas não se preocupe. Se você efetuar o depósito em um dia útil, com certeza, esse depósito será confirmado no dia seguinte. Depois que a transferência for concluída, você pode fazer o que quiser. Agora, Carlos, eu não tenho uma conta digital e não quero pedir ajuda a ninguém. Quero fazer sozinho. Como eu vou sacar esses recursos se eu não vou ter o cartão de débito em mãos que vai demorar alguns dias para chegar? É muito simples. É a mesma lógica do aplicativo Caixa Tem. O aplicativo Caixa Tem não te permite transferir esse dinheiro. Lá na sua conta digital, você também vai poder efetuar a transferência desses R$600 para qualquer outra conta. inclusive para a conta de terceiros. Ou seja, da sua conta digital, você vai transferir para a sua conta no Itaú, na Caixa Econômica Federal, no Bradesco, no Santander, no Banco do Brasil, qualquer outra conta, inclusive para outras contas digitais. E o melhor de tudo, o valor vai ficar disponível na hora porque todas as transferências são efetuadas via TED. Transferiu da sua conta digital para outra conta, o valor fica disponível na hora e aí você vai poder sacar nos Caixas 24 Horas, no Caixa Eletrônico do seu banco, inclusive de outras instituições financeiras também, desde que o Caixa Eletrônico esteja interligado com a rede 24 Horas. Viu como é simples? Agora basta você efetuar o mesmo procedimento com a terceira parcela, que será mais fácil ainda, visando que você já saberá todo o procedimento e não vai precisar aguardar de 10 a 18 dias para colocar a mão no seu auxílio emergencial. Bom, gente, espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Peço que compartilhe, pois esse vídeo tem grande utilidade pública. Antes de sair, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, sempre ativando o sininho, pois só assim você vai ficar por dentro de qualquer novo conteúdo em primeiríssima mão. Sem mais para o momento, vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e a gente sabe que Ele quer. Fui! Música Música